Olá, meu nome é Renata, sou estudante do curso de Medicina da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Importância da Atenção Primária à Saúde, APS, no Tratamento da Tuberculose em Pessoas Privadas de Liberdade, TPL, o qual foi elaborado por mim, juntamente às meus colegas, Kudar e Ronaldo, sob orientação de nossa professora Alessandra. Para contextualizar o nosso trabalho, temos que a tuberculose é transmitida por meio de gotículas eliminadas pelos pacientes contaminados, podendo ficar suspensas no ar durante horas. Diante disso, ela se dissemina com mais facilidade em grandes aglomerações, onde o ar mal circula, tornando-se principalmente um problema social. Relaciona-se à extrema pobreza, sendo a população carcerária um dos grupos mais susceptíveis devido ao fato de vários detentos ocuparem uma mesma cela. Desse modo, tem-se a necessidade de fortalecer os serviços da atenção primária à saúde para essa parcela de brasileiros. Sob essa perspectiva, o objetivo do trabalho é reconhecer a importância da APS no tratamento da tuberculose entre os apenados. Como metodologia do trabalho, tem-se que foi realizada uma revisão narrativa utilizando as bases de dados indexadas Lilacs, PubMed e Cielo, com o uso dos descritores Atenção Primária Saúde, Prisões e Tuberculoso e Operador Boliano End. Foram incluídos artigos em inglês, português ou espanhol, publicados há menos de 10 anos e relacionados ao objetivo. Foram excluídos artigos repetidos e revisões de literatura. Encontraram-se, então, 10 resultados cujos títulos e resumos foram analisados para a triagem, dos quais 4 eram repetidos e 1 era revisão sistemática. Por fim, foram selecionados 2 artigos para a leitura completa. Dessa maneira, como resultado, tem-se que apenas 2 artigos falavam sobre a ação realizada pela APS nas prisões, sendo o diagnóstico precoce e a importância da vigilância epidemiológica os pontos mais abordados. Diante disso, foi constatada a efetividade das equipes em identificar previamente a enfermidade, diminuindo o agravamento do 4, o gasto econômico e a disseminação da doença, além da necessidade de contabilizar os dados, a fim de substanciar uma prevenção e ações mais afetivas frente a essa problemática. Nesse sentido, os dados mostram que, apesar da boa ação das equipes, ainda é necessário capacitar outros funcionários e os próprios encarcerados sobre a gravidade da doença, além de os mostrar como agir frente a tal situação. Por fim, o trabalho traz como conclusões que, embora exista a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, Pena ISP, é necessário que mais presídios tenham profissionais adequadamente capacitados para lidar com as condições físicas e psicológicas às quais as pessoas privadas de liberdade são submetidas, objetivando que estas possam exercer o seu direito de acesso à saúde pública de forma humanizada. Portanto, realizar mais estudos sobre essa temática pode contribuir para expor a real situação da sua EPL e, assim, evidenciar a urgente solicitação de mais verbas para formar profissionais especializados nesta área e melhorar as condições ambientais desprezíveis, objetivando, diagnosticar e tratar oportunamente essa doença a fim de controlá-la e a erradicar com o problema de saúde pública. Essas são as referências de nosso trabalho e gostaríamos de agradecer a atenção de todos e, principalmente, a oportunidade de podermos apresentar o nosso trabalho aqui no Congresso. Obrigado. Obrigado.